Música Gente, eu estou ansiosa para chegar lá no Poço Grito A gente veio à Cachoeira mostrar para vocês Lá nós vamos fazer um piquenique Pois, sabe por que? Porque o povo não vai saber Poço do Grito Gente, que coisa linda aqui Que paisagem mais linda Mais uma placa Poço do Grito Mas minha gente, esse calçamento de pedra aqui Se a pessoa vier de moto mesmo Se a gente vier de moto mesmo, eu tenho certeza O que acontece? A moleça até o dedo A moleça até o dedo O mar está maravilhoso, nosso passeio Mais uma placa pessoal Poço do Grito, aí está Poço Lange Quando chegar lá eu vou dar um grito Mais uma placa pessoal Não, o cachoeira é do Grito Não, é muita placa Bem assim, tia Gente, olha Que lindo, ó A gente passa daqui, ó Debaixo dessa ponte Ou as pedras Quantas flores, ó Essas flores são do mato mesmo Parece giros, ó Que linda, eu vou colher algumas Que fiquem lindas Uuuu Ó, pessoal, tem muita flor Só que a gente não alcança para pegar Mas você conseguiu pegar algumas, né Pathy? Conseguiu pegar pelo menos essas Olha que lindo, sua cesta de flores É só esse piquenique promete! Hum, tá frio O cara já podia entrar nessa água aí É É É Vai Uuuu 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 Olha o papapaloma aí, ó Olha o papapaloma aí, ó Opa Segura Olha o buraco aí na frente aí, ó Olha o buraco aí na frente aí, ó É Ainda bem gente, que nós vamos comer essas coisas tudo lá, né? Que aí vem tudo maneiro, né? É E aí O que o papapaloma é dentro de aí É O que é o papapaloma? O que é o papapaloma? é lindo não, Paloma tá com grandinho amagacar não chega não ó pessoal, é que funciona quando chega aqui quem quiser ir para a cachoeira de Canaã olha a plaquinha aqui tem um camisinho uma trilhazinha no meio do mato que vai dar acesso a cachoeira de Canaã quem quiser ir para o grito e vamos lá e isso é a glória do mal o que é isso? 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 Olha só que bonitinho Aqui é da minha cunhada e ela me emprestou para me botar alguns produtos da padaria Calgadinha de queijo, calgadinha de cebola, biscoito tuíço, biscoito de anjo Isso aqui é bem casado, biscoito amanteigado e isso aqui Aqui é a minha cunhada e a minha cunhada e a minha cunhada e a minha cunhada É a foda, biscoito de um rôde, biscoito de um rôde Acabe de um... Esse ocorre também é fundo um acabamento, mas oito24 O recheio aqui, maionese, requeijão, vinho verde e pão. Música Ela fez isso em todo casamento, de madrugada. Acho que é o raro que a Patricia fez, ó. Vai colocar aqui agora. Aqui tá uma delícia. Das marrom de estrada, ela tá bom. Eita, torrada gostosa. Tão bem crocantes. Maravilhosa. Música 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 Cachorro quente de carne de sol, minha gente. Eu já ouviro falar. Vou ser a cidade aqui, ó. Da minha cunhada aqui, ó. Música Música Deu para o rosto? Que delícia. Música 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 O que é lindo, pessoal? E aqui, ó, a mesa já está pronta, sanduíche, suco natural de fruta, café, pães da estrela da manhã, da minha padaria, torradas que eu mesma fiz, tá delícia, gente. Aqui é torta, aqui é uma salada, aqui é um molhinho, ó, geleia para eu botar na torrada, aqui, ó, é um bote de cenoura que eu recheiei, uma torta de frango que a Marcela fez, os patinhos que eu fiz, os patinhos, aqui tem o pão recife que eu recheiei, o cachorro quente de carne de sol que a minha cunhada fez, a linda cesta de frutas, olha que coisa linda, pessoal, aqui tem de tudo, tá linda, ali temos flores, E então a mesa está aqui, no jeito de comer, vamos ver se tem gente com fome por aí, vamos ver. Alguém aí está com fome? Eu! Quem quer comer? Eu! Gente, tem dinheiro que pague isso? Não tem dinheiro no mundo que pague um negócio desse. Ah, uma vida maravilhosa! Aqui tem umas pedras Lugar que não falta aqui para o rezar E aí 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 Tá boa Tentaram assim na escala Aleluia 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 As fome É o lugarzinho aqui das blogueiras As blogueiras A Patrícia Melo E Marciele Melo Só de boa Aqui descansando Num belo piquenique Então pessoal A Marciele Ela grava vídeos de Rodinezona de casa Os vídeos dela são lindos Eu quero me inspirar Mas eu não consigo O meu jeito é diferente do dela Ela é bem calminha Eu sou toda arrumada Mas eu amo os vídeos dela Eu assisto todos Quando eu não comenta Porque não dá tempo Mas eu assisto todos os vídeos da Patrícia E a outra canal dela Vamos lá dar uma olhadinha Eu vou deixar o link dela Na descrição do vídeo Tá pessoal E olha aqui Agora aqui é só Eita vida boa Essa aqui é a vida boa É a vida boa Não fica com a fé É aqui no chão Patrícia Aventureira 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.